Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro. E hoje, o nosso lindo tourinho não resistiu aos ataques do urso frio. Na verdade, foi um bando de ursos que atacou todos os tourinhos do mundo. As bolsas afundaram no mundo inteiro. Hoje, os investidores voltaram a ficar com medo de que as economias mundo afora entrem em recessão. A preocupação é que os bancos centrais elevem ainda mais os juros para combater a inflação que continua nas alturas no planeta inteiro. Os investidores temem que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Mr. Jerome Powell, que fala sexta-feira no importante evento anual de Jackson Hole, diga que a autoridade está focada em trazer a inflação para a meta antiga de 2%, mesmo com o risco de uma recessão na economia americana, a maior do mundo. Eu digo meta antiga porque há dois anos atrás, há dois encontros do Jackson Hole atrás, em 2020, o Fed anunciou que mudou a meta da inflação para uma média que tem que ser 2% ou menos, sem deixar claro desde quando essa média vai ser calculada. Ou seja, mesmo com essa inflação de 8,5% nos Estados Unidos, dependendo da data que o Fed escolher para calcular a média da inflação, se der menos de 2%, eles estão enquadrados. Parece brincadeira, mas não é. É por isso que o Banco Central americano tem estado, ficado tranquilo em deixar a inflação correr solta. Eles estão enquadrados. Mas agora a conta está chegando e o entendimento geral dos investidores é que eles vão ter que agir, mesmo estando dentro da meta que é uma média de 2%. Bom, por aqui teve uma ação que disparou nessa segunda-feira, nesse dia de perdas. Foi a Americanas, a empresa de comércio eletrônico, que saltou mais do que 20% depois que foi anunciado que o ex-presidente do Banco do Santander, o Sérgio Rial, vai ser o novo presidente da companhia a partir de 2023, no ano que vem. As ações da Petrobras subiram mais de 1,5% mesmo, com o barril de petróleo ficando no 0 a 0 hoje. Ó, devido ao peso da Petrobras no Ibovespa B3, foi a ação que mais segurou o índice para ele não cair mais. No pior momento do dia, o preço do barril de petróleo chegou a cair quase 5. Quase 5%, mas zerou as perdas depois de que dirigentes do cartel da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, eles afirmaram que podem ajustar a oferta, diminuir a oferta, se os preços continuarem caindo. Já as ações da Vale, por outro lado, caíram mesmo com a alta do preço do minério essa madrugada lá na China, depois do corte de juros na contramão do mundo que a China promoveu ontem para estimular a sua economia. O mercado está muito mais preocupado com a recessão que deve vir com a alta de juros do que com a alta do preço do minério de ferro. Na Europa, as bolsas caíram 2% na média. Nos Estados Unidos, a Nasdaq caiu 2,5%. O S&P e o Dow Jones caíram 2% cada um. As bitcoins voltaram para os 21 mil dólares. Mas nem tudo foi negativo aqui no Brasil. Hoje, na ilha de investimentos do planeta, o Brasil, o nosso real teve um ótimo desempenho, mesmo com a maior aversão a risco global. Para vocês terem uma ideia, o dólar lá fora subiu quase 1% hoje. E aqui ficou no 0 a 0. Foi graças ao fluxo estrangeiro entrando no país, apostando no Brasil, que a nossa moeda ficou no 0 a 0. Para vocês entenderem como a confiança do investidor estrangeiro está forte com o Brasil, dá uma olhada nessa imagem da Bloomberg. Esse é o índice BXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas, composta por quase 60% por euro e mais 5 moedas fortes do mundo. Ela bateu, dá uma olhada, a máxima aqui é 2002, tá? Bateu a máxima de 20 anos aqui em 2022. Isso aqui são 20 anos. O dólar lá fora bateu a máxima de 20 anos. Se o Brasil não tivesse feito a lição de casa direito no ano passado, agido antes de todos os outros banqueiros centrais do mundo, antes de todos os outros países do mundo subindo os juros e ganhando a confiança dos estrangeiros esse ano, o nosso dólar aqui poderia estar 7 ou 8 reais. Tudo graças à independência do nosso Banco Central. E quem merece os parabéns é o Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, o melhor banqueiro central do mundo na atualidade, que atuou à revelia do resto do mundo, que dizia que não tinha inflação. E ele falava, não, 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 vocês não sabem o que vocês estão falando. A inflação está muito forte e eu vou promover a maior alta de juros do mundo. E ele fez isso em 2021. Bah, no fim do dia, o Ebovespa B3 se recuperou da patada inicial. A patada inicial do urso aqui foi se recuperando e terminou com 0,9% de queda aos 110.500 pontos. Já o dólar fechou no 0x0 aos R$ 5,16. E não se esqueça de participar do meu jogo Caça ao Touro. Ainda dá tempo, é a última semana, termina quinta-feira o jogo. Nós vamos sortear duas passagens para a Alemanha de executivo em setembro comigo e com a minha mãe. Acesse o site caçautouro.com.br. Sem o cedilha, né? Não tem cedilha. caçautouro.com.br E participe grátis dessa promoção linda que me ajuda a disseminar curiosidades e conhecimentos de economia. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento do Touro de Ouro, como, por exemplo, o DXY que a gente acabou de falar, e como eles pressionam e movimentam a bolsa, o dólar e os juros, acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso Touro de Ouro. Acesse newcursos.com.br Tudo junto. E compre o curso Touro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00 por mês. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é o arroba Pabllo Spire, arroba Pabllo S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí. Nós vemos amanhã aqui na Jovem Fã, no Minuto Touro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou o Pabllo. Boa noite. Força, tourinho, que tem muito urso por aí. Força, touro. Fora, urso feio. Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spire.